E o que significa, Mandinha? Significa que se a gente tem uma zeladela nova, vai vir muito papá gostoso por aí. Ah, mas sempre tem papá gostoso aqui. É mesmo, mas quando tem uma zeladela nova, eu aposto que vai ter muito mais papá que antes. E vocês, que achas? O que vocês acham? Vocês acham que tem uma zeladela nova, vai ter muito mais papá? Claro que vai! E vocês vieram ver nossa zeladela, né? Então já dá o nosso like! Na brincadeira de hoje, nós temos essa linda geladeira aqui, que é da Baby Alive. É uma geladeira completa e cheia de acessórios. Ela tem luz, som, gavetas e muito mais. Aqui na parte de trás, a gente consegue ver algumas coisas legais que tem nessa geladeira. Então eu vou abrir pra gente ver o que tem lá dentro. Essa geladeira vem com várias coisinhas legais. Tem esse coisinha aqui de suco de morango, suco de melancia, também vem leite, tem essas pedrinhas de gelo, também tem essa bebidinha aqui de limão, essa outra aqui que eu acho que é de uva, outras bebidinhas como água de coco, tem também essa bebidinha de uva, de maçã, e tem muita coisa legal aqui. Vem com esses dois bolinhos aqui. Eu acho que esse aqui deve ser de marshmallow. E esse aqui de morango. Vem com duas bandejinhas de ovos. Dá pra tirar os ovinhos daqui, mas eles ficam todos coladinhos. A geladeira vem com esse símbolo aqui da Baby Alive, aqui na parte do congelador. Tem os desenhos aqui de cupcake, cookie, pirulito, sorvete. Nessa parte de baixo aqui, tem esse coelhinho muito fofo com a maçã. Nesta parte aqui, a gente coloca um copinho, bem assim, e ele faz um barulhinho bem legal. Como se estivesse enchendo o copinho de água. Aqui em cima tem uma parte que a gente abre e coloca aqui as pedrinhas de gelo, que elas vão sair depois lá embaixo. Abrindo a portinha do congelador, tem aqui essa pecinha, que a gente vai puxar ela pra baixo e o gelinho vai cair bem aqui. E já temos gelinho. Tem essa outra portinha aqui também, pra gente colocar as coisinhas. E na parte de baixo, as duas portinhas abrem. Quando a gente abre a portinha, a luz acende. Eu vou fechar de novo e vamos abrir pra ver a luzinha. Olha que bonitinho. Agora eu vou arrumar todas as comprinhas aqui dentro. E a geladeira já tá toda montada. Aqui ficaram as tortas, aqui tem leite, aqui tem suco, aqui também. Tem aqui na portinha da geladeira os ovos, leite, mais suquinho também. Aqui na parte de baixo também. E desse outro lado, também ficou bem bonitinho. Os ovos arrumados aqui e todas as garrafinhas. Aqui tem mais uma parte, que é uma gavetinha, que a gente abre e pode colocar aqui alguma coisinha fresca, como verduras e legumes. Então eu vou fechar aqui. Que geladeira legal, né, laulinha? É sim! E bem que você fala que tem um monte de coisa gostosa. Tem até bolo! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que hoje o dia tá pra mim! Você aí é novo aqui no canal, né? Que eu nunca vi você! É novo, sim, amadinha! Eu nunca vi essa criança! Então se inscreve aqui pra você ver tudo legal que a gente faz, hein? E dá o nosso like, hein, amiguinho? Isso mesmo! Dá o nosso like! Beijo! Lalinha, vamos acabar de tanto comer! Até o próximo vídeo! Mua!